Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar, com Rogério Pai da Cinco. E aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Sim, esse é bem-aventurado, e na sua lei, na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha, e tudo o que lhe faz será bem-sucedido. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Sim, eu clamo ao Senhor. E Ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego um som. Acordo. Porque o Senhor me sustenta. Não tenha medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me. Deus me. Do Senhor é a salvação. Sim, do Senhor vem a nossa salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. A tua bênção esteja sobre o... Música... A sua bênção esteja sobre o teu povo com t-feira. Pela. Obrigado. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve-me a oração. Mais alegria o puseste no coração do que a alegria deles. Em paz, me deito e logo pego no sudo. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Obrigado. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. E acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, minha voz que clama, pois é a ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu templo. Senhor, guia-me na tua justiça. Senhor, alegre-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre. Senhor, alegre-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti, segure-nos que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escuto o cerca da tua bondade. Cantem de júbilo para sempre. Senhora, não me repreendas na tua ira. Nem me castigue no teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sára-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Volta-te, Senhor. Sim, volta-te, Senhor, e socorre. Salva-me, por Tua graça. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faça nadar o meu leito. Que minhas lágrimas o alagam. Que tristeza os meus olhos se consomem. Ah, mas o Senhor ouviu a minha súplica. Sim, Ele me ouviu. O Senhor acorre a minha oração. Senhor, meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me, de todos os que me perseguem. E livra-me, para que ninguém como um leão me arrebate. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo o juiz. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a Sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor, Altíssimo. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a Sua justiça. Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, te de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. As aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veridas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti, me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desampares os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor. Proclamem entre os povos o que lhe tem feito. Competece-te de mim, Senhor. por quê? Amém. Existência, olha aqui. Para o Senhor, eu estava se tornando com o meu nome. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e a dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. O Senhor é rio eterno, tens ouvido, Senhor, o desejo dos mortos. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Amor, Senhor, me refugia. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Amor, Senhor, me refugia. Salva-me, Senhor. As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em forno de parro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Tu nos livrarás desta geração para sempre. A gente, Senhor, nos livrarás. A gente, Senhor, me refugia. A gente, Jesus, eu vou olhar para sempre. Eu vou olhar para sempre. A gente, Senhor, me refugia. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos. Quanto a mim, confio na Tua graça, que o meu coração se alegre na Tua salvação. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Guarda-me, meu Deus, porque em Ti me refugio. Diga ao Senhor, Tu és meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na Terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Bendiga ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ir à minha direita, não seria abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito ressulta. Até o meu corpo repousará segura. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o Teu Santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. A Tua direita há delícias perpetuamente. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Vendo a Tua presença, o julgamento, o meu respeito, os Teus olhos veem com equidade. A Tua presença, a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença. Eu te envolto, ó Deus, pois Tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que a tua direita se refugiam Guarda-me como a menina dos olhos Esconde-me à sombra das tuas asas Protege-me dos perversos que me oprimem e dos inimigos que me acediam à morte Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança Vamos lá eu te amo ó Senhor força minha o Senhor é a minha rocha a minha fortaleza o meu libertador o meu Deus o meu rochedo em quem me refugiu o meu escudo a força da minha salvação o meu alto refúgio invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos laços de morte me cercaram torrentes de perdição me puseram o meu terror cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam na minha angustia invoquei o Senhor gritei por socorro ó meu Deus do seu tempo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos trouxe-me para um lugar espaçoso livrou-me porque ele se agradou de mim porque tu salvas o povo no mundo mas os olhos soberbos tu os abates o que fazes esplendecer a minha lâmpada o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas pois contigo posso atacar exércitos pois com meu Deus salto muralhas o caminho de Deus é perfeito a palavra do Senhor é confiável ele é escudo para todos os que nele se refugiam pois quem é Deus além do Senhor e quem é rochedo a não ser o nosso Deus o Deus o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e firmou nas minhas alturas ele treinou as minhas mãos para o combate tanto que os meus braços vercaram o marco de bronze também me deste o escudo o escudo da tua salvação a tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu alargaste o caminho sobre meus passos e os meus pés não vacilaram esmaqueios a tal ponto que não poderam se levantar o Senhor vive bendita seja a minha rocha exaltado seja o Deus da minha salvação é ele quem dá grandes vitórias ao rei e usa de misericórdia para o consulgido com Davi e sua posteridade para sempre os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia discursa ao outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo aí pôs uma tenda para o sol que é como um novo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso e nada pode se esconder do seu caminho a lei do Senhor o Senhor é perfeita e restaura a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração o mandamento do Senhor é puro e ilumina as obras e permanece para sempre os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos além disso por eles se admoesta o teu servo e os guardar a grande recompensa quem é que possa discernir as suas próprias faltas absorva-me das que me são ocultas também da subíba guarda o teu servo que ela não me domina então serei repreensível e ficarei livre de grande transgressão as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha a minha e é dentro o meu as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha a minha e redentor o meu que o Senhor lhe responda no dia da tribulação que o nome do Deus de Jacó proteja que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus rastearemos os pendões que o Senhor satisfaça todos os seus desejos agora sei que o Senhor salva o seu ungido ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua mão direita e os confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos e nós porém invocaríamos o nome do Senhor nosso Deus eles se prostram e caem nós porém nos levantamos e nos mantemos em pé ó Senhor dá vitória ao rei responde-nos quando clamarmos na tua força ao Senhor o rei se alegra e como exulta com a tua salvação tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios pois o supres das bênçãos de bondade ele põe na cabeça uma coroa de ouro puro ele te pediu vida e tu lhe desce sim longevidade para todo o sempre grande a glória dele por causa da tua salvação de esplendor de esplendor e majestade o cobriste grande a glória dele por causa da tua salvação que esplendor e majestade o cobriste pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença o rei confia no senhor e pela misericórdia do altíssimo jamais vacilará a mão dele alcançará todos os seus inimigos a sua mão direita apanhará os que o odeiam se contra ti planejar o mal e armar enciladas não obterá mesmo porque tu os porás em foca e mirarás o rosto deles com o teu ar exalta-te senhor na tua força nós cantaremos e louvaremos o teu por dia Deus meu Deus meu por que me desamparaste por que se acham longe de mim a salvação nas palavras do meu genito Deus meu clamo de dia e não me respondes também de noite porém não tem sossego contudo tu és santo entranizado entre os louvores diz a rainha nossos pais confiaram em ti confiaram e tu os livraste a ti clamaram e escaparam confiaram em ti e não foram envergonhados mas mas eu sou sou e não ser afrontado pelos homens e desprezado pelo povo todos os que me veem zombam de mim fazem caretas e balançam e balançam a cabeça dizendo confiou no senhor ele que o salve-o pois nele tenho prazer contudo tu és quem me fez nascer e me preservar estando eu ainda ao seio de minha mãe a ti me entreguei desde o meu nascimento desde o ventre de minha mãe tu és o meu Deus não te distancies de mim porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude muitos touros me cercam fortes touros de bazão e roteio contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça em rosto derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram meu coração fez-se como cera derreteu-se dentro de mim secou-se o meu vitó como um caco de barro e a língua assim me apega ao céu da boca assim me deitas no ponto cães me cercam um bando de malfeitores me rodeiam traspassaram minhas mãos e os pés posso contar todos os meus ossos os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando reparte entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lance os sólidos tu porém não te afastes de mim força minha apressa-te em me socorrer livra minha alma da espada e das presas do cão minha vida salva-me da boca do leão e dos chifres dos púfãos sim tu me respondes a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação eu te louvarei louvem o senhor vocês que o temem glorifiquem-me todos vocês descendência de Jacob temam-me todos vocês posteridade de Israel porque não desprezou nem detestou a dor do aflito nem contou dele o seu rosto mas o ouviu quando lhe gritou por socorro detive em meu alvor na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem os sofridores hão de comer e farpar-se louvarão o senhor aqueles que o gostam que o coração de vocês viva para sempre os confins da terra celebrarão do senhor e a ele se converterão diante dele se prostrarão todas as famílias das nações pois do senhor é o reino e ele que governa as nações todos os ricos da terra onde comer e adorar e todos que descem a posse prostrarão diante dele até aquele que não pode preservar a própria vida a posteridade o servirá e se falará do senhor a geração do indústria virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera-me guia-me pelas veridas da justiça por amor do seu amor ainda que o ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu porratão do teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários pujas a minha cabeça com óleo no cálice transporta bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e apitarem na casa do senhor para todo o centro ao senhor o senhor Pertence à terra e à sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabelecer. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, um que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar? Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Que esse Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Obrigado. 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 Obrigado.